Famosos que são parentes e você provavelmente não sabia. Além da fama, essas celebridades dividem o mesmo sangue. Prepare-se para se surpreender. Guilherme Bouri e Fábio Júnior. O jovem ator que ganhou projeção interpretando o Júnior de Chiquititas é sobrinho do cantor. Guilherme é filho de Heraldo Airosa Galvão, irmão mais novo de Fábio Júnior, que chegou a se lançar como cantor na década de 80 e também participou de algumas novelas nos anos seguintes. Guilherme é muito próximo do primo, Fiuk, e os dois são até parecidos, não acha? João Guilherme e Pelu. O ator, todo mundo sabe, é filho do cantor Leonardo, mas no lado materno também há artistas. A mãe dele, Naira Ávila, que foi modelo e dançarina, é a irmã mais velha do músico Pelu, que ficou famoso ao fazer parte do grupo Restart. Meu tio era do Restart na época do auge, né, pai? Eu tinha 8, 9 anos. Eu ia nos lugares assim, as meninas, tipo, viravam a van. E os dois têm uma relação muito próxima. Além de tio e sobrinho, Pelu é empresário de João Guilherme. Renata Sorra e Débora Evelyn. Além de atrizes reconhecidas por seus talentos, elas são tia e sobrinha. Renata é irmã caçula da mãe de Débora. Foi escolhida para ser madrinha dela. E foi por causa da tia que Débora decidiu ser atriz. Eu não me lembro de eu não querer ser atriz. E aí, claro, ter a Renata como atriz e sempre eu vendo coisas que eu admirava muito, era muito forte. As duas já dividiram os palcos e as telinhas várias vezes ao longo dos anos. Cláudio Hanna e João Emanuel Carneiro. A atriz e o autor de novela são irmãos por parte de pai. Os dois são filhos, do artista plástico Arthur José Carneiro. E Cláudia já participou de uma trama escrita pelo irmão. Em 2008, ela interpretou a caminhoneira Cida em A Favorita. Cida na escuta, pode falar? Uma das novelas de maior sucesso de João Emanuel. Raul Gil e Marquito. O apresentador é tio materno do humorista. Marquito é filho de uma das irmãs de Raul. E foi com ele que teve a primeira oportunidade na TV quando tinha 18 anos. Como é que está? Joia. Só. Feliz. Melhor. Melhor possível. Você já conhecia esses parentescos? Qual mais te surpreendeu? ZAPIANDO. 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 A CIDADE NO BRASIL